A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Edelvânia. Ela fala aqui para o pastor sobre dízimo, ofertas e primícias. Pastor, qual a diferença entre dízimo, ofertas e primícias, pastor? No Novo Testamento, a palavra primícias não é usada em nenhuma vez sequer para se referir a ofertas dadas a Deus. Todos os usos da palavra se referem aos primeiros convertidos, usada naturalmente a palavra figuradamente, como sendo eles as primícias, isto é, os primeiros convertidos da colheita de vidas por meio de Cristo. Temos que lembrar também que o contexto do Antigo Testamento, que era agropastoril e que quase todas as pessoas tinham animais e plantações. Esse contexto foi transformado pelo crescimento das cidades e pela helenização grega que trouxe uma nova cultura econômica. Sendo assim, o texto de Levítico em si não pode ser aplicado aos nossos dias. Em primeiro lugar, porque nós não somos israelitas. Em segundo lugar, porque nós não habitamos em Canaã, nem o templo está construído. E em terceiro lugar, porque não participamos mais de um sistema religioso que exige alimentos e animais como ofertas ao Senhor. Por isso, fazer um paralelo entre o dízimo e as primícias, não sei se seria possível em termos mais literais, pois as primícias tinham que ver com ofertas de alimentos e animais. O que não fazemos mais hoje? Além disso, não há nenhum texto no Novo Testamento que diga que temos que separar a primeira parte daquilo que nós ganhamos como oferta para Deus. Além disso, Jesus nunca disse que deveríamos deixar de dar o dízimo. Porque hoje, quando nos ligam falando a respeito de que não é próprio a contribuição do dízimo por se tratar o mandamento da lei, esquecem-se que antes da lei foi dada a menção da palavra dízimo oferecida por Abraão a Melquisedeque. Ambos são figuras muito ilustres, estou usando essa linguagem, no sentido de comparativamente, quando nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1º em diante, a exposição pelo escritor, fazendo um paralelo entre Jesus como Melquisedeque, e como o sacerdócio era diferente do sacerdócio aarônico e como sendo o sacerdócio de Jesus. Um sacerdócio eterno prevalece, então, um ato que foi dado espontaneamente, como também passando para nós espontaneamente, porque qualquer contribuição, dentro desse princípio de contribuição voluntária, mesmo o dízimo. E ainda deveríamos notar que Jesus nunca disse que deveríamos deixar de dar o dízimo, mas disse para os fariseus que eles deveriam dar o dízimo, mas sem desprezar o amor à justiça de Deus, como lemos em Lucas 11, 42. Mas, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus, importava fazer estas coisas, isto é, praticar o juízo e o amor de Deus, e não deixar as outras, isto é, o dízimo da hortelã, da ruda e de toda hordaliça. Então, não há um paralelo entre as primícias e o dízimo, porque ai Jesus não está repelindo o dízimo, está dizendo que devemos, em primeiro lugar, fazer as coisas mais importantes, como praticar a justiça, o juízo, a fé em Deus, o amor em Deus, são coisas mais importantes, de modo que, como resultado deste amor a Deus, nós contribuímos com o nosso dízimo. A próxima pergunta é NQI homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele aqui, baseado, se baseando no texto de Isaías, capítulo 3, do verso 16 ao verso 26, ele diz aqui, pastor, eu queria saber sobre a mulher cascavelando, é uma palavra realmente incomum aqui, usando tamanco de salto alto dentro da igreja. ele quer saber do pastor se é pecado. Diz ainda nesse texto de Isaías 3, 16 e em diante, que os pingentes serão tirados. Então, o ouvinte lê o texto e quer saber se se aplica às mulheres nos dias de hoje na igreja, cascavelando, pastor, pode explicar para nós, por favor? O texto de Isaías, capítulo 3, 16 a 26, pode, numa leitura muito superficial, também aparentar que Deus está condenando o uso de adornos e enfeites nas mulheres de Sião. A mesma preocupação que existe hoje, ela já é antiquíssima. Não eram as joias em si que eram malignas. Muito menos era pecado usá-las. Mas o pecado aqui tratado, não era o uso de joias, enfeites e cosméticos. Mas ao olharmos todo o contexto, descobrimos que Israel, o povo, havia abandonado a Deus e a maldade e a injustiça se espalhavam. Entretanto, o povo andava orgulhoso, como se nada de mal fosse acontecer. Suas mulheres andavam soberbas, como se Deus não fosse fazer justiça, e o pecado era apostasia e orgulho da nação. Então, essa expressão, cascavelando, é uma palavra antiquada. É o tipo de uma colocação no sentido de que as mulheres, ao entrarem na casa de Deus, elas se requebravam de um lado para outro, às vezes com sapato alto, e faziam aquele barulho para despertar atenção, no sentido de serem observadas. Então, tratavam essa forma de formas assim, que a sua figura ficasse em evidência. E agora, então, o emprego desta palavra, cascavelar, é semelhante à cobra que caminha sem pernas, e vira o seu corpo de um lado para outro, como se observa quando temos oportunidade de enxergar uma cobra. Não podemos falar andando, porque não tem pernas. Mas ela está fazendo o que naquele rodeio, naquele requebro? Ela está cascavelando. E assim, a mulher que se mexe muito quando caminha, exatamente porque talvez apresente um vestido novo, coloca um sapato alto, que sempre faz um barulho, e atrai a atenção daqueles que já estão presentes na casa de Deus. E isso é como diz Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A próxima pergunta é NQI Homem Também. E aqui ele pergunta ao pastor, o que é ser um protestante pentecostal? Ser protestante pentecostal é pregar e viver todos os princípios da reforma de Martinho Lutero. Os princípios da reforma são expostos pelo próprio promotor do protesto que ele fez em decorrência de certas colocações doutrinárias e práticas da Igreja Católica, das quais ele discordou. Então, esses princípios são, em primeiro lugar, expressões que nós costumamos usar na nossa linguagem de princípios teológicos. Por exemplo, só a graça. Então, dentro do princípio cristão, como nós chamamos aí princípio teológico, teatro da reforma, admitimos que a graça é a que completa a nossa posição a favor do que Deus quer de nós, como lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não mencionamos obras nossas como os meios de salvação. Por exemplo, citando o caso do espiritismo. Kardec põe no seu livro, o livro dos espíritos, fora da caridade não há salvação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Em segundo lugar, o segundo princípio é só a fé. Exatamente como dissemos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Terceiro, somente a Bíblia. Não usamos nenhum livro de profetisas, de profetas, que tenha igualdade de autoridade para nós, como temos a Bíblia. Podemos ler, estudar, mas qualquer consideração de qualquer livro que fuja à verdade da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia sagrada. Não medimos nossas práticas, nossas doutrinas fora da Bíblia sagrada. Exclusiva. Quarto princípio. Somente Deus há glória. Isto é, toda glória, todo louvor, toda honra, toda magnificência, exclusivamente a Deus. Temos muito cuidado, porque às vezes somos elogiados, somos cortejados, mas temos que ter cuidado para não aceitar a glória dos homens, porque se roubarmos a glória de Deus, vai ser muito trágico. Então nós ficamos, tudo, toda coisa, glória a Deus. Nada é por virtude pessoal. Nós recebemos de Deus. Quinto princípio da reforma. Somente Cristo. Nós temos o texto de Jesus em João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não conhece esse texto da Bíblia? E encontramos mais o apóstolo Pedro com muita ênfase no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 12. Quando ele viu o povo olhando para ele, porque fizeram um milagre, um coxo andar em nome de Jesus. Todos ficaram atônites, como é comum. É o homem espetáculo. Ele diz que é porque olhasse para nós, como se por virtude pessoal fizéssemos este homem andar. É em nome de Jesus Cristo, aquele a quem vós crucificaste. E em nenhum outro a salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esta mesma colocação encontramos em Paulo, no cárcere de Filipos, preso por causa da palavra de Deus. Eles estavam junto com os demais presos, amarrados com seus pés de forma que era habitual, de modo que a pessoa não pudesse caminhar. Quando houve um terremoto, o carcereiro acordou assustado, viu que as portas, sentiu que os presos poderiam ter fungido, incontinente. Pensou no suicídio, pegou a espada para matar-se. Quando Paulo disse para ele, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E ele pergunta, senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a nossa linguagem. E finalmente, igreja reformada, sempre reformando, significa para nós igreja avivada, sempre avivada. Não como a igreja, uma das igrejas das sete do livro do Apocalipse, para a qual Jesus disse à igreja de Laodiceia, tu não és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, porque és morno, vomitar-te aí da minha boca. Então, igreja reformada é aquela que não assimila coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja, fazendo tudo normal. Mas é uma igreja que sempre está dentro do padrão da Bíblia Sagrada. Esses seis, lemos básicos, sintetizam as verdades de que a salvação é apenas pela graça de Deus, mediante a fé, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, as Sagradas Escrituras devem ser a nossa única regra de fé e prática, e só Deus deve receber a adoração. A próxima pergunta é da ouvinte Maria Lênin. Ela fala aqui sobre um estudo do Terra Brasil, dizendo que os camelos não eram domesticados na época de Abraão, e de que a Bíblia está errada. Ela pede, então, para o pastor falar a respeito. Essa expressão, a Bíblia está errada, me chocou profundamente. Pessoas que, às vezes, lêem a Bíblia sem um estudo mais profundo, ou ouvem pessoas tidas como sábias fazer declarações bombásticas, através de jornais, televisão e etc., e aí começam a soltar essas posições antagônicas à Bíblia Sagrada. Agora, quero dizer, igual ao contrário, que a Bíblia, em Gênesis, capítulo 12, versículo 16, aponta que Abraão tinha camelos. E diz o texto bíblico, Então, o texto bíblico está dizendo que ele tinha, entre os animais domésticos, também tinha camelos. De modo que essa contestação me parece inócua, sem base. Agora, a Bíblia, então, é um livro que merece crédito. E nós devemos ficar atentos a esses pormenores que, de vez em quando, surgem, querendo anular a veracidade da Bíblia Sagrada. Cuidado, meu irmão, se você ler alguma coisa nesse sentido, previna-se para não aceitar de chofre o que você lê, sem primeiro consultar pessoas que sabem um pouco mais, que podem dar uma orientação que traga descanso, sossego para nós. A próxima pergunta é do ouvinte Gomes. O Gomes pede para o pastor falar sobre aquele intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Gomes aqui fala sobre uma folha branca, dividindo os dois testamentos. O que aconteceu? O que representa esta folha branca, pastor? Esta folha branca tem a sua utilidade. Está separando duas divisões da Bíblia Sagrada. Como toda pessoa que estuda a Bíblia sabe, a Bíblia contém 66 livros. 39 livros estão no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, começando com Mateus, nós temos 27 livros, terminando com Apocalipse. Já no Antigo Testamento, começa com Gênesis e termina com Malaquias. Então, não é uma Bíblia, uma página em branco. Ela está fazendo uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, exatamente por parte de pessoas que, às vezes, pegam a Bíblia e, sem conhecê-la totalmente, elas vão andando, quer dizer, de repente, muda para Mateus. Então, é uma linguagem diferente que fala do nascimento de Jesus, enquanto no Antigo Testamento faz a profecia mostrando que Jesus haveria de nascer. Por exemplo, no Antigo Testamento, encontramos Miquéia 5.2, anunciando que o Messias nasceria em Belém. Já no Novo Testamento, no livro de Mateus, já vamos encontrar que aquela profecia se cumpriu exatamente no capítulo 2 de Mateus, quando os magos vieram a Jerusalém, procurando onde está o rei dos judeus. Foram a capital do país. Lá não encontraram, o herói ficou surpreso. Mas foram orientados, chamados os escribas e fariseus, que apontaram a leitura do livro, dizendo que Jesus nasceria em Belém, de Judá. Exatamente isso que se deu. Agora, quero dizer que no intervalo entre Malaquias e Mateus, ocorreu um período mais ou menos de 400 anos. Por que não há registro bíblico desse período? Por que nós encontramos ali uma história que é mencionada em um dos livros chamados Apócrifos, adotados pela Igreja Católica, que é primeiro Macabeus. Esse Macabeus relata as ocorrências que se deram entre o último livro até o primeiro do Novo Testamento. De modo que, neste livro de Macabeus, há uma declaração do próprio escritor que ele pede desculpas aos seus ouvintes, aos seus leitores, porque alguma coisa ele não foi muito correto nas suas observações. Mas, quando então ele fala assim, nós sentimos que nenhum escritor da Bíblia pede desculpas por um eventual erro cometido nos registros que eles fizeram. Daí, por que não incluímos estes sete livros na Bíblia? Todos eles fazem parte do Antigo Testamento, é usado na Bíblia Católica e não usado por nós. Mas, de certo modo, se alguém quiser conhecer a história toda, é só ler depois de Malaquias, numa edição católica, que vai encontrar o que se deu nesse período de 400 anos. A próxima pergunta é do ouvinte Tony Fagundes. Ele fala aqui sobre uma série de televisão chamada Milagres de Jesus. Ele pergunta ao pastor se há algo a aproveitar desta série. Tem alguma coisa boa para se aproveitar? Algum ensino dessa série, pastor? Eu não estou acompanhando esta série. Mas não posso negar o valor de uma série baseada no Novo Testamento, com exemplos tirados da vida do Senhor Jesus Cristo, considerando os milagres por eles feitos, e todos os quais que são apresentados, aparece na Bíblia Sagrada a descrição de como ocorreu esse milagre e não se chocam com o que nós vemos através da TV. Então é uma forma mais apropriada para a gente não fazer conjecturas erradas, porque se há um tipo de apresentação que dá mais ou menos um nível de igualdade com a realidade, vamos pelo menos termos uma ideia melhor do que tínhamos na forma como os milagres foram feitos. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é nós vermos, que dá margem a nós entendermos melhor o assunto. Então, nada a criticar quanto a essa série, e até recomendo, porque para ver outras novelas, é preferível ficar vendo esse filme aí que apresenta vários dos milagres apresentados, feitos pelo Senhor Jesus Cristo. E aí E aí